Uma troca de tiros dentro de um ônibus terminou com a morte de uma passageira e outras pessoas, duas, ficaram feridas. A vítima estava a caminho do trabalho, gente. Essa história é impressionante esse caso. Nós temos reportagem que te conta tudo. Os parentes da faxineira estavam inconsoláveis. O filho parecia não acreditar no que aconteceu com a mãe. Já o sobrinho fez questão de levar para o IML a carteira de trabalho da tia. Foi ele quem fez o reconhecimento do corpo ainda no local. E aí, quando eu parei para ver, aquela notícia triste, né? Que a minha tia foi a única vítima fatal do ocorrido. Luzimar da Silva Oliveira, de 49 anos, trabalhava em uma academia na zona sul da cidade. Estava indo para o trabalho quando foi vítima de um tiro dentro do ônibus. A tentativa de assalto, que resultou na morte da faxineira e deixou duas pessoas feridas, era por volta de 4h30 da manhã, quando o motorista do ônibus teria parado fora do ponto. Os dois criminosos entraram como passageiros comuns. Pouco depois, a dupla anunciou o assalto. Foi quando dois policiais à paisana, que estavam no coletivo, reagiram. Os dois bandidos conseguiram fugir. Policiais civis estiveram no hospital, onde Fabiano está internado, e ouviram o depoimento dele. O relato dos sobreviventes é importante para esclarecer o que de fato aconteceu dentro do ônibus durante a tentativa de assalto. Abatida, a família de Luzimar parece sem forças até para acreditar em justiça. É um sentimento de impotência, né? Mais uma vez, mais um caso, mais uma situação dessa, mais um homicídio. E o Rio de Janeiro continua desse jeito. Parece que nunca vai ter fim. É um sentimento de impotência, né?